Nós estamos recebendo agora nossos estúdios, o engenheiro do DENIT aqui de Três Lagoas, doutor Milton Rocha Marinho, é nosso entrevistado do dia, para a gente falar da BR-262. A gente tem falado tanto sobre este assunto, inclusive na semana passada teve uma audiência pública na Câmara Municipal, a sociedade civil organizada tem cobrado a duplicação desta rodovia e é justamente sobre isso que a gente conversa agora com o Marinho, a quem eu agradeço, viu Marinho, por estar aqui nesta manhã. Bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia Ana, bom dia aos ouvintes e internautas, estamos aqui para fazer até alguns esclarecimentos, né, que a gente participou da audiência pública e ali como o tempo é muito pequeno e algumas colocações ali talvez não tenham sido bem entendidas. Pois é, Marinho, BR-262, qual é a possibilidade desta rodovia ser duplicada? Existe ou não esta probabilidade? Sim, existe. Como ali era uma audiência pública para discutir as questões, o que a gente até agradece muito o vereador Issam e o pessoal que nos convidou e a gente foi fazer uma parte técnica, né, uma parte de esclarecimento técnico da população, né. porque tem a parte política, né, que vamos e vamos, vamos fazer, tem a parte, e a gente foi fazer um, não um contraponto, mas uns esclarecimentos que dão conta de alguns empecilhos, não de realizar, mas a demora, né. Uma vez que a gente já está com esses problemas ocorrendo nos acidentes e isso foi apontado ali uma estatística de acidentes anuais, então a gente precisa de soluções imediatas. E para essas soluções imediatas foi que a gente colocou, olha, se nós queremos uma solução imediata, é uma duplicação em si, implantação de outra rodovia ali ali do lado, implica numa série de questões que pode levar anos, né, muito tempo e a gente não dá esse resultado imediato. E aí a gente acabou fazendo essa explanação da situação de, de, dos custos, né, de vindo, ah, os custos até, né, um pouco mais tarde ali, um deputado já falou que tinha lá 2,4 bilhões para fazer, até se eu soubesse daquilo não tinha nem, nem preocupado, 2,4 bilhões já dá para fazer a metade da rodovia. Mas enfim, é, a gente se preocupa em dar um resultado mais rápido possível e esse resultado mais rápido possível passa por várias, é, soluções diferentes, né, é, e aí foi colocado que, é, é, eu coloquei que, é, para você fazer uma, uma, uma duplicação, primeiro você vai passar por um Instituto de Viabilidade Técnica Econômica, é, você vai passar por crivos de, 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 de órgãos controladores como CGU, como TCU, como Ministério Público, né, não se aplica um dinheiro público assim e fala, não, vou fazer e tal. A vontade política é, 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 é o que manda mais, né, realmente, já tem, não, vou fazer, não tem a viabilidade, mas eu quero fazer. É, realmente o político, ele tem esse poder. Mas mesmo assim, é, é, até você fazer esse poder de viabilidade técnica e econômica. Isso do lado, do lado da concessão, né, e aí, e aí, pelo lado da concessão, eu disse, olha, pra concessão não tem viabilidade em função do volume de tráfego, né, e, e aí que o pessoal preocupou e falou, né, depois houve a repercussão, diz que eu disse que ainda não tinha, a rodovia não tinha volume, não tinha tráfego pra duplicar, não é assim, para concessão, ou, uma concessão séria, uma concessão que vai te dar o retorno, você vai pagar o pedágio e vai começar a utilizar aquele bem que você tá pagando, é, o investidor não vem fazer essa, essa, essa implantação. Se ele não tiver lucro. Se ele não tiver lucro. Tem que ter um número X de veículos. Exatamente, o volume, o volume hoje de veículos que existe não tem, não dá esse retorno, né, então você pode fazer uma concessão de outros tipos de concessão, como, é, implanta-se o pedágio, vai recebendo esse dinheiro e vai investindo aos poucos. Ou o próprio governo federal faz a duplicação, coloca o pedágio, praça, pra empresa, agora a empresa investir e fazer com esse número de veículos, ela nesse momento não seria viável, é isso que você colocou. Exatamente, agora, para o governo federal, é, através do, do, do orçamento geral da União, dá pra fazer, só que demora, por quê? Por causa desses entrados que você tem, você tem que fazer projetos, você tem que fazer estudos, você tem que alocar esse recurso para o orçamento seguinte, um recurso desse tamanho é muito dinheiro, ele não tá nem no, nem no PAC, né, a gente tem lá o PAC, o PAC tá determinado, tem muitas obras. Isso é que vai acontecer do dia pra noite, não adianta a gente iludir as pessoas, falar olha, o ano que vem a 262 vai ser duplicada, tem que estar no orçamento, é uma série de projetos que tem que ser feito, estudo de viabilidade técnica e econômica, não é pra amanhã. Não é pra amanhã. O que seria viável, Marina, a sua opinião, pra amanhã, pra resolver esse problema que existe hoje na 262? Exato, aí, aí eu expus essas condições e coloquei o que é viável pra gente ter uma solução imediata. E é uma solução imediata que não vai atrapalhar aquela futura que a gente vai continuar. Muito pelo contrário, ela vai atender muito mais, que é a construção de multivia. Hoje tá se criando, eu trouxe até um... A gente vai mostrar nas imagens pra quem está... Na Bahia, né? ... pelas redes sociais, olha aí, isso é uma multivia, gente. Pra quem não sabe o que é uma multivia, é o que o engenheiro do DENIT aqui de Três Lagoas defende nesse momento pra BR-262, uma multivia, porque a duplicação, ela, nesse momento, ela é um processo demorado, não é pra agora. Então, isso seria uma multivia. Explica pra gente, Marinho, pra quem está ouvindo e não está vendo as imagens, o que é uma multivia? É, então, a multivia é uma... É uma duplicação. São quatro pistas, normais, como se você fosse implantar uma outra rodovia, né? Um outro corpo estradal, né? Então, ela cria duas pistas saindo, duas voltando, apenas ela não tem o canteiro central, né? Não tem aquele canteiro igual na Rondon ali. Ela vai ter e pode ter até no início a separação física com um... com aquele chamado New Jersey, as pessoas não conhecem assim, essa nomenclatura, mas é aquele guarda-reio cimentado, vamos chamar assim, é um muro, né? Uma mureta que tem várias rodovias no Brasil, separam as duas pistas, né? É, hoje, para ser imediato e para caber facilmente dentro dos 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 poderes públicos, é... ela simplesmente, ela feita largamento da rodovia existente, né? Hoje nós temos uma pista de sete metros, que são duas ida e volta, né? Aquele acostamento, nós vamos reaproveitar o corpo estradal dele, vai reestruturar ele, porque ele vai começar a pegar peso, né? Porque o tráfico pesado vai passar todo nele e a pista do lado fica normal para os... 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 os usuários, é... passarem com os carros pequenos. Você acha que isso seria viável para quando, essa multivia? Olha, é um empreendimento que aquela vontade política que nós tivemos ali é impressionante, é para amanhã, né? Tipo, começar o projeto, é... o estudo de viabilidade técnica e econômica dele, que é o VTEA, que também é necessário, ele é muito rápido porque você não tem, é... impactos ambientais, você não vai, é... fazer desapropriações, você não vai fazer, tirar interferência, você fazer, para você fazer uma... implantar um corpo estradal, fazer uma duplicação, vai implicar aqui, por exemplo, daqui até o Garcia, faixa de domínio da rodovia de vinte metros, tá? Não cabe a rodovia, você vai ter que desapropriar. E desapropriação hoje é complexo, né? A gente tá... tá aí com contorno rodoviário e sabe quanto tá sofrendo pra levar isso a cabo. É... então, é... nós temos daqui a Campo Grande praticamente todo o segmento com as torres da... da Eletro Sul, que muitas delas vão ter que ser removidas. Então, esse prazo pra implantar e... e a gente fala, olha, agora eu tô utilizando a rodovia... é... implantada, duplicada, no mínimo seis e sete anos para os primeiros trechos. Isso, duplicação. Agora, pra motivia. Pra motivia, o que que é... como como se dispensa muita dessas situações... o projeto é simplificado, eu vou aproveitar o corpo estradal existente, ele já tem doze metros de largura, né? Aliás, ele tem a parte de 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 terra plenagem tem catorze metros. A parte de pavimento tem eh... os doze metros que são sete de 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 pista e e cinco de acostamento, dois e meio cada lado. Esses acostamentos nós vamos passar ele pra três e meio de pista, mais um largamento de setenta e cinco centímetros pra ter uma folga ali entre o rodeiro e o meio fio, né? Vamos deixar uma uma na parte central uma largura de noventa centímetros que vai ficar sob sinalização eh eh zebrado, né? E com estações pra separar as pistas e esses noventa centímetros é que vai no futuro quando fazer a concessão pra 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 iniciativa privada, aí o concessionário apenas vai colocar o esse New Jersey que eu falei no meio, fazer a separação, criar os retornos e tá pronta a duplicação, né? Então você aproveitou e é uma medida que eh tem uma foto aí que foi nossa que foi feita na Bahia. Uhum. Aquela que eu. A outra. É. Não, não a que tava que veio no no WhatsApp. Ah, outra ele vai mostrar ali, você mandou pra gente uma uma imagem pra ilustrar aí o que que seria uma multivia, né? Que seria a solução mais? Não, não, não é imagem não, aquela multivia construída pelo DENIT na Bahia. Sim, é o que vocês defendem pra BR dois meia dois nesse momento, né? Exatamente, é só pra você ver como que ela, como é, como ela funciona e como ela foi rápida, né? E essa multivia seria construída dentro de quanto tempo você acha pra dois meia dois na atual situação? Olha, se contratar, se contratar três lotes, assim, a daqui a Água Clara, a daqui de Água Clara a Ribas, Ribas a Campo Grande, né? E e ela até eleger prioridades, né? Dentro da até dos processos licitatórios, tudo, Ribas a Campo Grande, que é a situação mais complexa, três lagoas Água Clara e por último eh três lagoas Água Clara, Ribas do Repardo. Essa daí ó, pra quem está pela TVC e pelas redes sociais, estão vendo imagens, essa é uma multivia, essa seria o que vocês defendem? É, essa é uma multivia construída na Bahia e foi inaugurada agora recentemente um uma parte dela e essa imagem aí é o retrato da multivia, você vê que ela tem as quatro quatro faixas, né? Uhum. Aquela da direita eh vai passar todos esses caminhões pesados, inclusive ela tem que ser executada com uma uma estrutura muito boa, né? Uhum. Pra poder receber esse peso e essa faixa central fica livre pros automóveis e essa a a própria velocidade ali já pode ser eh calibrada pra oitenta na na faixa da direita e cento e dez inclusive porque você vai ficar tranquilo, você não tem não tem não há necessidade ali de preocupar com ultrapassagem, né? Apenas a diferença da do que eu do que eu proponho é que aquela separação em um e do eixo ali ela tem uma largura um pouco maior, isso pra 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 se prevenir de abauroamento, né? Veículos que que dançam na na pista, né? Um um não chegar próximo do outro. Então você acha que seria viável pra dois meia dois uma multivia como essa e seria mais rápido dentro de quanto prazo você acha que poderia ser executada essa multivia? Contratando eh dois lotes, aliás, três lotes, dois anos tá pronto. Dois anos também, não é um processo pra amanhã também então? Não, não, nenhuma obra é pra amanhã, né? Porque eh são cento e quarenta, por exemplo, você vai pegar cento e quarenta quilômetros daqui a água clara e se você vai quebrar esse acostamento, arrasar ele levantar pra fazer a capa, né? Você vai construir as obras de ar, você tem que aumentar todas as os poeiros que existem, né? Eles tenham um um cumprimento, você vai ter que aumentar o cumprimento deles pra atingir a a nova plataforma, né? Então não é uma obra fácil também, mas é uma obra inclusive eh diferentemente da duplicação que você já vai utilizando a medida vai ficando pronta. Depois pode ser aproveitada pra duplicar rodovia. Não, não, eu falo no dentro desses dois anos você já começa nos primeiros meses aproveitando parte que já foi pronta, indiferentemente da duplicação. A duplicação se você construir uma pista do lado, só pra você jogar ela eh não vou utilizar vinte quilômetros, vamos utilizar dez quilômetros desse aí que tá pronto, você tem que construir outra pista pra poder jogar na, voltar pra pra pista original. Então tem uma tem uma dificuldade. A multivia não, a medida que você vai reconstruindo ela já vai sendo entregue ao tráfego, né? Então assim, eu eu acho que é uma solução muito boa até não só pra pra BR dois meia dois, mas pra diversos gargalos que tem no país de de tráfegos que não chegam ao 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 potencial de concessão, mas que tá tá realmente inclusive o nosso, o nosso a gente tem uma preocupação um pouco maior por causa do do dos caminhões eh longos, né? Eh e e aproveitando Ana eh até pra informar a gente providenciou agora pra melhorar aí enquanto não começa essas obras eh vamos implementar a sinalização eu vou colocar a placa de proibição de ultrapassagem do lado esquerdo também, né? Hoje a gente tem a placa do lado direito e aí pelo veículo longo às vezes as pessoas não conseguem porque ele tá preocupado em ficar olhando se vai ultrapassar ou não e não vê se a que vai começar uma uma ultrapassagem logo ali na frente. então a partir de a já desse mês agora ele vai ter a placa também e aí vai vai livrar o problema de da atenção, né? Vai chamar a atenção do do condutor pra fazer as ultrapassagens.